Olá, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Primeiro vou falar que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também já deixe seu like. E ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você receber as notificações. Então, sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje. Já comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Hoje tem a live no YouTube, tem Rancho, a live Rancho, às 16h30 com Fernando de Sorocaba. Já comentem a melhor live que teremos para hoje. Deixe aí nos comentários. E também tem a live Os Passas, a live Os Passas às 20h com Marlos Viana. Silvânia Alckmin e também Bel Oliveira. Uma super live com os ex-cantores de calcinha preta. E também tem a live Teatro em Casa com Sesc, o cheiro da feijoada com Iléia Ferraz, às 21h, aqui no YouTube. Se faltou alguma live, deixe aí embaixo, nos comentários. Também tem a live com Mayara e Maraíza, a live com a Drive na Terra. Mayara e Maraíza, às 20h, também aqui no YouTube. Comentem qual a melhor live de hoje. Deixe aí nos comentários. Também tem a live Dance, a live do Pida, a live Dance às 16h com Tinas. E também tem a live diária de Sandro DJ às 20h, aqui no YouTube. Confira em outras plataformas. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. E comentem a melhor live que teremos para hoje. Ainda tem a live no app Showin. Tem a live com Zé Felipe, Zé Felipe e Virginia Fonseca, às 19h. E também tem a live no Instagram com Tereza e Cristina, a live diária, às 22h. Então, essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Também já comente qual o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, e se inscreva-se no mais canal, já assina o sininho. Deixe seu like. Para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto